Salve, salve aí galera! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, eu vou estar ensinando a vocês aqui como aumentar um pouco a performance nos games The Last of Us e o OneCharted 3 aqui no emulador de Playstation 3, o RPCS3. Olha só, até rimou isso aqui, hein? Mas galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês certinho. Não vai aumentar tanto a performance assim, vai ter um ganho significativo pra quem tem alguns problemas com performance e tals, só que não vai ser uma coisa tão absurda que o jogo vai rodar 30, 60 frames, tá? Tenham isso em mente. E dependendo da máquina que vocês tiverem, não vai mudar em nada praticamente. Mas eu tô aqui pra passar pra vocês e pra mim melhorou, melhorou um pouco sim, com certeza. E com esse método, na verdade, você vai utilizar um programinha chamado Xichengine que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, usando ele, adicionando algumas linhas de código que vai tá pronta praticamente, eu vou só iniciar aqui o aplicativo, né? E apertar alguns comandos, vai fazer com que o jogo melhore o desempenho, tá? Com essas linhas de código. Dá um speed up aí na sua jogatina, beleza? Então é isso, guys. Eu vou passar aqui pro meu desktop agora e mostrar pra vocês como que a gente vai tá fazendo isso. Vamos lá. Bom, galera. Primeiramente, vocês vão ter que baixar aqui o arquivo, né? O programa, na verdade, do Xichengine. Eu vou deixar num comentário fixado pra vocês o site oficial que vocês vão baixar. Depois é só instalar, não tem segredo nenhum, certo? Após vocês terem instalado o programinha, vocês vão abrir ele. Deixa eu abrir aqui, vou dar um sim. Essa aqui é a tela inicial do programa. Primeiramente, vocês vão vir aqui na abinha Edit Settings. Vou procurar aqui por Scan Settings e vai habilitar uma caixinha aqui, certo? Na verdade, essas três tem que tá habilitada pra vocês aí, certo? Habilitando essas três caixinhas aí, você só dá um OK. Pode fechar o programa agora. E eu vou deixar pra vocês também no comentário fixado. Esse aqui são os Speed Racks com os códigos já prontos, certo? Já tá tudo pronto. É só você abrir e executar uns comandos que eu vou passar pra vocês aqui, beleza? Bom, eu vou tá extraindo esse arquivinho aqui. Se você não tiver um iRAR no seu computador, eu vou deixar também no comentário fixado pra você baixar. Mas provavelmente todo mundo deve ter um iRAR pra extrair arquivos compactados, né? Então eu vou dar um extrair aqui. Ele vai começar a extração de cinco arquivos. Deixa eu puxar mais pra cá. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco arquivinhos aqui. Cheating Guine, beleza? Esse TL ou U, seria o The Last of Us, são as versões do jogo também, tá galera? Tem a versão do The Last of Us 1.11 e 1.0, né? Pra quem já tem o update, pode usar essa. E pra quem tem o jogo normal, pode usar essa aqui. Mas eu vou explicar certinho. Esses outros três aqui são do Uncharted 3, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o emulador aqui, tá? Eu vou abrir o emulador e agora a gente vai ver aqui a versão que a gente tá, certo? A gente tá na versão 1.0 aqui do The Last of Us, certo? Então a gente vai ter que usar aquele arquivo 1.0, certo? Eu vou agora iniciar o game aqui. Vamos esperar um pouquinho. Tomara que não crache. Porque o The Last of Us ainda é muito instável no emulador. Vou compilar os PPUs aqui. Provavelmente a minha voz pode estar travando, porque esse compilamento aqui usa 100% do processador, né? Então vamos esperar um pouquinho aí. Tchau. 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 Bom, galera. Já tô aqui no menu do jogo. Demorou um pouquinho pra iniciar, porque eu tinha shader caches pra compilar, né? Eu tô fazendo tipo uma série aqui no canal do The Last of Us, na configuração primária, né? Então estamos aqui no menu principal do game, certo? Vocês estão vendo que tá o FPS 60 e pouco, 64. Normal isso no menu, tá? No menu sempre tem um FPS bem alto, né? Praticamente. Só que agora, deixa eu colocar aqui a tela pra baixo, a gente vai utilizar aqueles arquivos lá, certo? O The Last of Us a gente tá na versão 1.0, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o arquivinho aqui, ó, 1.0, né? 1 underline 00. A gente vai dar dois cliques nele pra abrir, certo? Pode abrir normalmente. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai vir nessa caixinha aqui, nessa lupinha, né? Você vai clicar nela aqui. Você vai selecionar o executável do RPCS3, tá? E vai dar um Open. Pode dar um Sim também. E vai carregar a lista de códigos aqui, tá galera? Então agora é o seguinte, você vai minimizar, né? O cheating aqui, né? Agora é o seguinte a questão dos códigos aqui. Pra vocês ativarem todos os Speed Racks, vocês vão apertar aqui na tela do jogo mesmo, né? Ctrl 2. Tá vendo? Eu apertei Ctrl 2 e pulou de 60 pra cento e poucos FPS, tá? Então esse aqui já é o primeiro Speed Rack que você vai utilizar aí, certo? Agora, se você achar que tem algumas partes do jogo que o jogo tá muito claro, tem um Bloom muito estourado, né? Uma iluminação muito estourada. Você pode estar apertando o Ctrl 3. Tá vendo que diminuiu a iluminação? Praticamente tirou a iluminação, né? Mas é necessário fazer isso em algumas partes pra não ficar um Bloom muito estourado. Aí se você quiser voltar de novo pro Bloom normal do jogo, você vai apertar Ctrl 5. Tá vendo que voltou a iluminação, voltou o Bloom aí? É basicamente esses são os códigos que você vai utilizar aqui pra aumentar um pouco a performance no The Last of Us, certo? Funciona da mesma forma pro Uncharted 3, beleza? São os mesmos comandos aí, certo? É praticamente isso aqui que você vai utilizar, tá galera? Isso aqui como eu disse pra vocês, dependendo da máquina não vai resolver nada. Pode ser que aumente um pouco o boost. Em algumas máquinas vai melhorar sim, mas em outras não, ok? Então comenta nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês testaram, se melhoraram aí pra vocês, ok? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o likezão pra tá fortalecendo o canal, ajuda demais da conta. Se inscreve aí se você não é inscrito ainda e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, ok? Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui!